Pega, nenê! Vai! Traz! Muito bem! Vai! Vai, Safira! Traz! Muito bem! Vai, nenê! Traz! Princesa! Traz, nenê! Traz! Traz! Vai, Safira! Pega, Safira! Pega! Traz! Vai! Traz! Vai! Traz! Traz, nenê! Traz! Pega! Fá! Traz! Traz! A Gratula! A Gratula! Vai! Fala, nenê! Pega! Ih, Adelie! Olha aí, gente, ele está tudo certo. Pega! A gratula está... ...